Um carro que levava um dos filhos do presidente Michel Temer se envolveu num acidente em Brasília. Um dos veículos subiu no gramado lateral da pista. O motorista de 28 anos não ficou ferido. O outro carro que levava o filho do presidente, Eduardo, de 18 anos, tombou na via e parou de lado. Segundo o corpo de bombeiros, ele também não se feriu.